Fala galerinha, aqui é o Volta com mais um vídeo de Last Day, galerinha, galerinha, estamos aqui na, não ia falar em vaso, mas não é, estamos aqui no Last Day, aqui é Fih, né, criador do Last Day, postou lá na rede social do Last Day um videozinho do drone atirando uma habilidade, né, é um tom meio de comédia, apesar que eu vou ter que tirar o áudio, porque eu acho que o YouTube vai dar um bloqueio no áudio, então eu vou tirar o áudio aqui, e é uma modificação que eu peguei eu peguei ela recentemente em um dos vídeos aí, e eu quero fazer ela para testar, mas a gente vai passar um videozinho aqui, ó, ele está indo ali pegar o baúzinho ali, ó, aí vem o Big On, ele vai lá e joga lá, se fala inglês ou espanhol, se fala inglês ou espanhol, ele atira em todos, né, ó, esse daqui, ó, se fala inglês ou espanhol, aí lá vem o drone, né, o que acontece aqui, ó, vamos ver de novo aqui, ó, aqui, galera, ele veio o Big On e ele jogou essa habilidade, né, e foi lá e atirou essa habilidade nele, né, aí, aqui, você pode ver, né, que ele atirou um em cada montinho, ó, ó, um aqui, um ali, um ali, um ali, ó, acho que foi cinco, né, cinco de uma vez, ó, e aqui foi dois, né, e é uma zoeira, mas acho que na prática não vai funcionar desta forma. Então, estamos aqui, galera, deixa eu pegar o drone aqui, né, e aqui, ó, tá a modificação, qual que é essa aqui, ó, habilidade ativa, corrosivo, o drone burrifa a raça de um local indicado e remove o efeito de armadura dos zumbis, né, ou seja, acredito que, é, as nossas armas vão tirar mais dano, né, é aí que tá aí, né, ali, ó, ali pede, ó, é, hélice, né, pede uns itenzinhos aqui, né, itenzinhos aí do drone, vamos jogar lá e vamos finalizar essa daí. Eu tenho, galera, a habilidade aqui, ó, que é essa aqui que joga granada, né, e tanto no videozinho ali no, no último ali que ele jogou, ele jogou esta granada, né, só que a gente pegou este, né, em termos de habilidade ele diminui, ó, porque essa habilidade aqui ela tira um dano considerável e essa aqui parece que não vai tirar dano, né, mas vamos aí testar, né, aqui é umas outras aqui, aqui é outra coisa, né, que faz, né, mas eu não vou trocar essa não, vou deixar que tá ali, né, que é essa, né, da bateria, então vamos lá, galera, o que que eu vou fazer? Eu preciso passar o... o segundo andar do bunker e detonar a torreta, deixa eu ver se é isso, ó, preciso passar o segundo andar, detonar a torreta e achar o cara morto, então eu vou lá pra casa matar a alfa, pro segundo andar, pra gente testar esta paradinha. Então, galera, eu tô aqui, tá, é, eu abri, lembrando, tá na descrição do vídeo, tem nosso site loucuragame.com.br, que tem todas as senhas da casa matar a alfa, tá, tem todas as senhas, é, se caso você entrou no vídeo que o link é do mês anterior, você pode clicar lá e ir na segunda postagem, que sempre tem a senha atualizada. Então, galerinha, vamos aqui, ó, né, vamos lá, vou colocar o drone aqui, é, e vamos ver como vai funcionar, a gente chama ele, é, ó, a gente vai chamar ele, ó, aí, ó, eu posso borrifar, ó, 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 ó não adiantou muito, né? E... Tem que ser um zumbi forte. Tem que ser um zumbi forte. Ó, Scarlet drone. Ó, Scarlet dessa é Lara, né? Aí não sobra nada dos zumbis, ó. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, Lara. Vai lá, Lara. Ó, o drone foi embora. Galera, vocês podem ver que minha arma está tirando 23 de dano. 23 de dano. Eu vou chamar o drone nesses aqui e vamos ver se minha arma vai começar a atirar mais, tá? Ó, ele borrifou. Vou atirar, ó. Continua. Mas continua atirando o mesmo tanto. Eu achei que minha arma ia atirar mais, né? Tirar uma armadura deles. Ó, ó, ó. Eu estava lá chutando isso, ó. Então, aqui, galera, não tirou mais, né? Talvez essa habilidade tire mais. dos zumbis do protocolo ativado que tem a defesa maior. Ó, o drone foi embora. O drone foi embora. É. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou passar aqui o segundo andar rapidão e eu vou ativar o protocolo, tá? pra ver se vai tirar realmente a defesa deles no protocolo ativado, tá? Então, vamos, 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 vamos. E, galerinha, já vai deixando seu like e seu canal compartilha o vídeo com o amigo. Que o trem aqui tá maluco, tá maluco. Drone, arminha aqui. Vamos lá, drone, drone, drone. Ó, porrada, porrada, porrada. Tirei, tirei, tirei. Claro, ele detonando, ó. Nossa, só o meu bichinho voou. Tá, depois eu passo pegando os itenzinhos aqui. Vamos, 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 vamos. Ó. Desativa essa parada. Desativa a parada. Fez o desejo. Pó vindo. Ai, 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 ai. Show. Vai fora. Já vou detonar a primeira torreta aqui, ó. Oh, oh, oh. Não vai sair, ó. Não vai comer que ela pegando em mim? Que que é isso? Ó. Vai fora. Primeira torreta. Beleza, primeira torreta já foi. Já vou dar tiro aqui, ó. Vamos dar tiro pra dedéu. Vamos dar tiro pra dedéu. Quero passar rápido. Quero passar rápido. Então, vocês viram, galera, que a habilidade não funciona igual no vídeo, né? Que atira uma habilidade em cada pedacinho, em cada partezinha do zumbi. Não, ele atira só um só, né? Vamos aí. Beleza. Opa, opa, opa. Vamos detonar todo mundo. Aí, galera, eu vou ativar o protocolo. Porque o protocolo ativado, né? O zumbi tem uma defesa maior. E com essa defesa maior, minhas armas tiram menos do que o normal. Então, vamos ver se vai quebrar a armadura deles lá, tá? Aí, eu vou ativar e vou lá pro quarto andar. Não, o quarto andar com o protocolo ativado é um desperdício, né? Mas tá de boa. Eu vou detonar isso aqui. Eu vou passar abrindo esses baús aqui. Eu vou pegar esses bilhetes e voltar agora. Então, galera, eu tô aqui no protocolo ativado, né? Lembrando que a minha arma, ela tira 23 de dano, tá? Nos zumbis aqui, ó. Ó, tirando 12, tirando 12, né? Vamos chamar o drone. E vamos aburrufar isso aqui, ó, neles aqui, ó. Ó. Ó, deixa eu ver. Eu não tô vendo. Eu não atiro a defesa, não, galera. A armadura continua do mesmo jeito ali, né? Continua do mesmo jeito. Então, não adiantou muito, não. Confira aí mesmo a habilidade do... Da granada lá, que só tava a granada, né? Ó. Ó lá. Eita, 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 eita. Explodiu, explodiu. Aí, a Lara e o drone, deixa eles explodirem, não. Não vai explodir também, não. Não vai explodir também, não. Ó, a Lara cansou, o drone foi embora. Me deixaram sozinho. Ó, o burro fala... Ah, olha aí, o burro fala na frente, ó. Ó. Ai, ai, ai. Esqueci de encher minha vida. Mas, resumindo, galera, eu não gostei da habilidade. Prefiro a que tem a granadinha, tá? Comenta o que você achou. Muito obrigado. Eu sou o Balto. Te vejo no próximo. Peraí. Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos, estão baixo na descrição.